Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus e a paz de Jesus esteja com você hoje, passeando ainda pelo universo de desmontudo. Deus não é cristão e outras provocações, ele fala de uma justiça que é restauradora, a justiça restauradora, cujo propósito não é punitivo, mas restaurador, curador. Ela estabelece como ponto central a humanidade do culpado, das mais baixas atrocidades, sem desistir de ninguém, acreditando na bondade essencial de todos que foram criados à imagem de Deus, defendendo que mesmo o pior de nós é filho de Deus e que tem o potencial de ser uma pessoa melhor, alguém que pode ser salvo, reabilitado, que não precisa ser alienado, mas sim reintegrado à comunidade. A justiça restauradora acredita que um crime causa uma brecha, perturba o equilíbrio social, o qual por sua vez deve ser recuperado. Assim, como a brecha precisa ser fechada em um processo em que o ofensor e a vítima possam se reconciliar e tornar, retornar assim à paz. Portanto, a justiça restauradora não abre mão de ninguém. Não existe um só caso de total inutilidade que não possa ser redimido, que não possa ser redimido. Todos nós, mesmo os piores de nós, somos filhos de Deus. Todos nós temos a capacidade de nos tornarmos santos. Para nós, cristãos, o paradigma foi estabelecido com nosso Senhor e com o ladrão, penitente naquela cruz. O ladrão havia levado a uma vida de crimes até o momento de sua crucificação. Talvez algumas pessoas se espantem pelo arrependimento e pela conversão do ladrão em seu leito de morte. Mas isso não ocorre com Deus, a figura que procuramos imitar. Mateus 5, 48 diz, Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, o Pai de vocês. É o que fala Jesus. Então, não podemos afirmar categoricamente que esta ou aquela pessoa já tem um bilhete só de ida para o inferno. Ficaremos muito surpresos com quem encontraremos no céu. E quem jamais esperávamos encontrar, não é? Ali, o mesmo acontecendo quando não encontrarmos, encontrarmos algumas pessoas que nós esperávamos encontrar ali no céu. Essa é a questão do que tudo tem a ver com o perdão de Deus, com o perdão, com a paz. O perdão nunca é barato. O perdão nunca é fácil. Mas que ele é possível e que a reconciliação absoluta e verdadeira só pode acontecer com base na verdade. De fato, não pode haver futuro sem perdão, pois a vingança só estimula a violência, causando uma espiral inexorável de represália que só provoca uma escalada infinita de retaliação. Pois, em verdade, neste mundo, o ódio não pode ser aplacado com ódio, o ódio só se extingue com amor. Esta é a lei eterna. Afinal, todos nós somos filhos de Deus, né? Os filhos de Deus são de uma diversidade. Habitamos um universo que é caracterizado pela diversidade. Não há apenas um planeta ou só uma estrela. Existem galáxias dos mais variados tipos. Uma pletora de espécies animais, diferentes espécies de plantas, diferentes raças e grupos étnicos. Deus nos mostra até com o corpo humano, que é composto de diferentes órgãos, realizando cada um a sua função, que é exatamente essa diversidade que o torna um organismo possível. Se fosse um único co-órgão, não seria um corpo humano. O tempo todo, tomamos consciência da gloriosa diversidade que está escrita na estrutura do universo em que habitamos. E somos ajudados a ver como se fosse de outra maneira as coisas entrariam em colapso. Como poderíamos nós ter um time de futebol se todos fossem goleiros? Como seria uma orquestra se todos fossem violinistas, por exemplo? Para os cristãos que acreditam que foram criados, a imagem de Deus é a divindade, a diversidade e a união e a trindade de Deus que nós e toda a criação espelhamos. É essa imagem de Deus que investe cada um de nós em particular. Seja qual for a raça, o gênero, a educação e a condição social ou econômica, de valor infinito, tornando-se inestimáveis aos olhos de Deus. Esse valor é intrínseco a quem somos. Não depende de nada externo, não depende de nada de fora. Consequentemente, não pode haver raça superior ou inferior. Todos nós temos valor igual. Nascemos iguais, iguais em dignidade, nascemos livres. Por essa razão somos merecedores de respeito, sejam quais forem as nossas circunstâncias de fora. Fomos criados livremente para a liberdade, como são os animais que tomam decisões e assim por direito, merecedores de respeito. A quem é dado espaço pessoal para ser autônomo, pertencermos ao mundo cuja própria estrutura, própria essência é a diversidade, quase desconcertante em extensão. Ignorar esse fato básico é viver no paraíso de um tolo. Vivemos em um universo marcado pela diversidade, como a lei de seu ser e de nosso ser. Somos feitos para existir em uma vida que deveria ser marcada por cooperação, interdependência, partilha, cuidado, compaixão e complementariedade. Deveríamos celebrar a nossa diversidade, deveríamos esperar, expressar nossas diferenças, praticando não a separação, a alienação, a hostilidade, mas os seus opostos, na verdade. A lei que rege nosso ser é viver em solidariedade, amizade, prestabilidade, altruísmo, interdependência e complementariedade, como irmãos e irmãs de uma única família, a família humana, a família de Deus. Tudo mais, como temos experimentado, é desastre. Racismo, xenofobia, discriminação injusta tem gerado escravidão quando esses seres humanos são trazidos, vendidos, mantidos como posse, marcados a ferro por outros seres humanos, seus companheiros, como se fossem nada além de simplesmente burros de carga. Mark Luther King Jr. disse assim, onde a lei do olho por olho é praticada, no fim todos estarão cegos. Se não aprendermos a viver como irmãos, morreremos todos, como tolos. A religião que deveria estimular a irmandade, a fraternidade, encorajar a tolerância, o respeito, a compaixão, a paz, a reconciliação, o cuidado e a partilha, tem com muita frequência, perversamente, digamos, praticado o oposto. A religião tem alimentado a alienação e o conflito e exacerbado a intolerância, a injustiça e a opressão. Algumas das atrocidades mais medonhas aconteceram e estão acontecendo em nome da religião. Não precisa ser assim se pudermos aprender o óbvio que nenhuma religião pode esperar ter monopólio sobre Deus, sobre a bondade, a virtude e a verdade. A nossa sobrevivência como espécie não vai depender do poder desenfriado que carece de orientação moral, nem da eliminação dos que são diferentes, nem da associação daqueles que pensam, falam e se comportam, se parecem conosco. Esse caminho leva à estagnação e, por fim, à morte, à desagregação. Esse é o caminho. Esse caminho leva à estagnação, essa morte. É o caminho das pessoas, sobretudo em tempos de transição, instabilidade, insegurança. Quando surgem as desordes, as revoltas sociais, a pobreza e o desemprego. Então, as pessoas buscam refúgio em fundamentalismos, assim como estes. Procuram bodes expiatórios que são oferecidos em diferentes, pelos diferentes em aparência, em comportamento, em raça e em pensamento. O povo se torna descontento com a ambivalência. Assim, as diferenças de opinião não são toleradas e as respostas simplistas entram na moda, embora tais assuntos sejam complexos, complexos na realidade. Nós precisamos trabalhar muito pela coexistência, pela tolerância e para dizer discordo de você, mas vou defender até a morte o seu direito de expressar a sua opinião. E só quando respeitamos, respeitarmos até os nossos adversários e os virmos, não como desumanizados ou demonizados, mas como seres humanos, companheiros nossos, merecedores de respeito por sua personalidade e dignidade, queremos conduzir um discurso que só poderia prever conflitos, alugar para todos, alugar para cada cultura, raça, língua e ponto de vista. É assim que eu penso, eu acho que é assim que Jesus de Nazaré deixou o seu ensino, para que nós amássemos até os inimigos, até aqueles que nós achamos que são inimigos, até aqueles que pensam diferente de nós, até aqueles que têm uma orientação diferente da nossa, seja ela sexual, seja política, de qualquer maneira. É preciso que haja respeito, é preciso que haja amor, é preciso que haja inclusão das pessoas. Eu tenho visto aqui, pelas redes sociais, discussões e ataques de religiosos, líderes religiosos, a uma pessoa da mídia que é lésbica e que batizou-se lá na igreja e pronto, aí o ataque é grande porque a pessoa menina é lésbica e tem uma companheira e pronto, essa pessoa está danada no inferno. As pessoas não conseguem pensar na possibilidade de amar, de incluir, porque é dessa forma que novas criaturas vão sendo geradas, segundo a palavra, segundo o poder do amor de Deus, segundo a graça de Deus, segundo a possibilidade da renovação do entendimento pela transformação do Espírito Santo para que todos nós, independente de qualquer posição, possamos chegar à plenitude de Deus. Porque no fim das contas, todos nós somos pecadores, não é? Não é porque o outro tem uma outra orientação sexual diferente da minha que eu vou me achar melhor do que ele, sabe? Jesus chegou a dizer que prostitutas, pecadores, cobradores de impostos precederiam os fariseus religiosos na entrada do reino dos céus. Curiosamente, o primeiro ser humano que entrou ali abraçado com Jesus na eternidade era um ladrão, um criminoso, um cara que passou uma vida de crimes, cometendo crimes, e na última hora, na hora da cruz, olhou para Jesus e olhou para o outro rapaz que estava caluniando a Jesus e dizendo, ó, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce tu da cruz e desce a nós também. E esse rapaz olhou para aquele homem e disse, rapaz, nem assim ainda você teme a Deus, estando nós sobremesa a condenação. Mas este aí, ó, nós merecemos o que nós fizemos. O cara reconheceu que era um pecador. Nós merecemos, nós estamos pagando o que os nossos feitos, não é? O merecimento dos nossos feitos. Mas este, nenhuma vez ele viu a divindade ali crucificada morrendo ali na cruz ao lado dele. Ele viu Deus encarnado, não é? Recebendo sobre si o pecado da humanidade. E o cara pensou, rapaz, eu vou pedir para que pelo menos ele se lembre de mim quando ele entrar no reino. O cara sacou que há um reino eterno. Olhou para Jesus e disse, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E se Jesus tivesse assim um relógio, teria olhado e teria dito como ele disse de fato. ainda hoje estarás comigo no paráriso. O primeiro homem que entrou de braços dados na eternidade com Jesus foi esse criminoso, esse bandido, esse páreo da sociedade. Esse que a maioria dos religiosos diriam, não, esse aí, não. é o que muitos estão fazendo, sabe? Por causa de qualquer posição diferente, por causa de aparência, por causa de tonalidade de pele, por causa de de outros credos. Os caras estão danando todo mundo para o inferno, porque a pessoa é um gay, ele tem uma orientação sexual diferente, sem aqui tentar discutir o porquê dessas questões, porque que uns vêm com orientação assim, outros assado. O fato é que todos nós trazemos o pecado no corpo e na alma. Eu pego porque sou um pecador. eu não sou um pecador porque peco, mas eu peco porque sou pecador. Mas o caminho é o caminho da santificação, é o caminho de encher-se do Espírito Santo, é o caminho de saber-se acompanhado e acompanhando Jesus de Nazaré, andando no caminho, na verdade, na vida, esse caminho que conduz a vida e a vida eterna. Muitos de nós, muitos de nós, estaremos, ficaremos surpresos quando chegarmos na eternidade, Jesus disse que muitos dirão, mas Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isto e aquilo e muitas maravilhas expulsamos demônios. E Jesus vai dizer, rapaz, eu nunca vos conheci, apartado de mim, vocês que praticam a iniquidade, odiar a iniquidade, excluir a iniquidade, não perdoar, andar com o Espírito de acusação é iniquidade. Enquanto muitos outros, Jesus dirá, vim de bendito de meu Pai receber por herança o reino que vos está preparado desde antes para a fundação do mundo porque tive fome e me deste de comer, estava preso e fosse visitar-me, estava nu e tu me vestiste, estava com sede e me deste de beber, estava eu atolado pelo meu pecado e tu me perdoaste, me deste uma palavra de consolo. Essa é a diferença e as pessoas vão dizer, mas Senhor, quando nós fizemos isso e aquilo e aquilo outro, quando tem vídeos assim e Jesus vai dizer, quando você fez a qualquer um desses pequeninos que creem em mim, um desses pequeninos da humanidade, um desses meus filhos, foi a mim que você fez. E aí, haverá um só rebanho e um só pastor, haverá um tempo em que a morte já foi eliminada na vitória de Jesus Cristo de uma vez por todas, haverá um lugar onde nem tristeza, nem dor, nem gemidos, nem aflições mais existirá. Nós andaremos então por vista, pois veremos a Deus, bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. espero que esta palavra tenha chegado ao seu coração como palavra de consolo através da fé de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu daqui digo amém.